Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Só queria que você soubesse que toda minha mudança é genuína Todo mundo, todo mundo vê, todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar pressão Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, me avisa, tá tudo bem. A gente corre esse risco quando muda por alguém. Se todo mundo viu por que você não tá vendo todo esse esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar por mim de novo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê, todo mundo menos você. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê, todo mundo menos você. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê, todo mundo menos você. Amém